Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes do TV Esportes, gaúcha Nicole Silveira estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno, confiante em um bom resultado no Skellington. As novidades do automobilismo gaúcho para a temporada que vai iniciar com as 12 horas de Guaporé. E mais as competições com aviões de papel, os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o programa falando sobre os Jogos Olímpicos de Inverno que estão sendo disputados em Pequim, na China. E tem uma atleta gaúcha nascida em Rio Grande, mas que mora no Canadá, que vem surpreendendo com os bons resultados do Skellington. O nome é estranho, mas a própria Nicole Silveira explica o esporte, fala da expectativa da participação olímpica e projeta uma medalha na próxima edição dos Jogos. No Skellington tem um trenó, então a gente começa na linha, assim que a gente chama no bloco. E começamos a correr mais ou menos uns 30 metros e aí pula em cima do trenó e vai de cabeça abaixo, assim, de bruxo no trenó. E aí a gente dirige com a cabeça, com os ombros, com o joelho e com os pés, dependendo do tipo de manobragem que a gente queira fazer com o trenó. E aí desce até chegar na linha de chegada. Cada pista tem um número de curvas e tipos de curvas diferentes. E aí chegando na linha de chegada, a gente freia com os pés. E o objetivo do esporte é chegar na linha de chegada com o menor tempo, com o tempo mais rápido. Para falar a verdade, eu nunca imaginei que eu teria esses resultados hoje. Eu pensando assim, para o final da última temporada, eu estava treinando em Whistler e sabendo que eu ia ter competições no início dessa temporada, eu queria me dar bem. Eu diria que os resultados de Whistler na Copa América era o que eu queria alcançar, mas de resto, na Copa Intercontinental, por exemplo, ganhar das alemãs que estavam lá, que já tem anos e anos de experiência. E aí ir para uma pista em parceria nos Estados Unidos que eu não conheço muito bem e me dá bem lá, eu acho que isso me surpreendeu bastante. E também o que mais me surpreendeu foi a questão do push, porque no esquerdo a gente mede o tempo total, só que a gente chama do push, que é a largada. Esse tempo é importante também, quanto mais rápido tu corre, melhor. E eu nunca tive experiência com atletismo, então esse aspecto do esporte foi muito difícil para mim. E eu trabalhei bastante nesses últimos dois anos, principalmente nos verões, treinando, para conseguir chegar, ter um tempo melhor. E acho que o que mais me surpreendeu foi de ter a corrida mais rápida das competições, não somente a descida total, mas na largada também. Eu acho que esses primeiros quatro anos foram bastante desenvolvimento, pelo menos os últimos três, tem sido bastante foco em evolução e desempenho. E não focando tanto em material, que é uma coisa que é importante no esporte, sabe? Esses países maiores são material, importa bastante, eles têm bastante finanças e pessoas, conhecimento, para conseguir ter esse desempenho. E eu acho que nos próximos quatro anos, pelo menos, eu tenho parceria com a Itália, então já me ajuda nesse aspecto. E eu e o meu treinador também já conversamos bastante de ter um planejamento para os próximos quatro anos, principalmente, acho que esse ano tem ajudado bastante com visibilidade do esporte, no Brasil, principalmente, e eu espero conseguir patrocínios e parcerias que ajudem financeiramente a conseguir ficar mais competitiva até nesse aspecto de equipamentos. Eu estava lá em outubro, já conheço a pista, já conheço a paisagem, o que eu vou estar enxergando lá, porque indo para o evento teste em outubro, eu não fazia a mínima ideia de como ia ser a pista ou até o lugar. E tendo ido lá, eu vi onde ia ser a Vila Olímpica e como é que era a pista, já tive várias descidas na pista, então acho que desde hoje eu já consigo visualizar o dia, visualizar as descidas e continuar trabalhando para a China, fora não estando lá. Estou bastante ansiosa para o dia. E o que era uma simples brincadeira virou esporte. Nós estamos falando dos aviõezinhos de papel e a gente vai saber mais sobre essa disputa, a gente vai conversar com Elielton Araújo de Oliveira. Boa tarde, Elielton, muito obrigado pela tua atenção, tua gentileza, seja bem-vindo aqui no TV Esportes e eu já quero começar já falando sobre essa questão, o que começou como uma brincadeira, que é arremessar aviõezinhos de papel, hoje é um campeonato, tem toda uma questão de uma estrutura. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa trajetória, desde quando que tem essa estrutura, tem campeonatos, é um esporte. Conta para a gente um pouquinho, boa tarde. Boa tarde, eu participei da edição de 2019 da Red Bull Paper Wins, de uma etapa que teve lá em Brasília, no qual eu fui campeão no maior tempo de voo e também de maior distância. É o que era uma brincadeira de papel, né? Aquela brincadeira ali de criança que a gente desenvolvia ali em protótipo e jogava para ver qual era o aviãozinho que era o melhor, que ia mais longe e acabou se tornando algo profissional, né? Está acontecendo várias disputas no mundo aí, né? A Red Bull dando essa oportunidade de ter uma experiência ótima, uma brincadeira de criança. E tudo começou numa brincadeira de faculdade, né? Até eu saber da disputa. Eu fiquei sabendo que teve uma edição em 2012, através da faculdade, e que ia ter uma seletiva em Brasília. Então, meus amigos, a gente começou a conversar sobre a brincadeira, né? Ninguém acreditava que era algo tão sério. Então, a gente começou a desenvolver protótipos na faculdade, estudar aerodinâmica e fazer, assim, alguns lançamentos ali na quadra mesmo da faculdade. E a gente começou a treinar. E teve alguns amigos que não voltaram muito a fé nessa brincadeira e falaram que a gente não ia alcançar nada. Então, quando chegou no dia da disputa, eu cheguei lá e acabei batendo o recorde brasileiro. E foi algo muito incrível, porque a gente não esperava que a gente ia quebrar o recorde brasileiro de 2012, que levou o campeão para a Áustria, né? Para representar o Brasil nessa competição. Então, é algo muito magnífico. Uma experiência muito ótima que eu tive e que vai ter agora, esse ano, novamente, e vai dar essa oportunidade para os acadêmicos de disputarem em várias etapas. Esse ano é um pouco diferente, que vai ter várias etapas no Brasil, várias cidades capitais ali, e vai ter o ranqueamento dos mais bem colocados, no qual vão ser selecionados os quatro melhores que vão disputar a final do brasileiro. E o campeão da final do brasileiro irá representar o Brasil no Mundial, né? No qual participam mais de 64 países, mais de 60 mil participantes ao redor do mundo. É algo muito bacana. Muito bem, maravilha. Bom, entre os aspectos, né? Queria aproveitar assim, qual é o país que mais pratica esse esporte, Elialto? O país, eu não sei, para ser bem sincero, eu não sei qual é o país que mais pratica esse esporte, né? Eu não sei, não tenho conhecimento. Mas está ganhando muito espaço no mundo, vários países agora estão abrangidos. A própria Red Bull está incentivando isso. Eu não sei, se eu ser bem sincero, eu não sei qual é o país que mais pratica o lançamento de aviões de papel. Mas com certeza aí, como tu disseste, tem vários países praticando e tendo essa experiência aí. Bom, alguns aspectos que tu falaste ali, né? Que tem maior distância, maior tempo de voo e acrobacia. Esses são os aspectos principais que são levados em consideração, são os critérios que são levados em consideração no momento ali das disputas, é isso? Essas três modalidades aí que você falou, é tipo, você se inscreve no evento e você vai optar e participar em qual modalidade que você quer participar, né? Ali na hora, na competição da Red Bull, você vai participar de duas modalidades, maior tempo de voo e maior distância. Já o de acrobacias, já é por via de uma rede social que é o TikTok. Lá no qual você vai gravar um vídeo fazendo uma acrobacia, para ver qual é o seu diferencial que vai fazer ser o campeão dessa modalidade. Já ali no físico, no real, é o de distância e o tempo de voo. Muito bem. Bom, aqui no Brasil são várias seletivas, né? E quantas seletivas são em diversas cidades do Brasil? Eu tenho aqui o número de 18 cidades participantes e mais de 20 seletivas. E elas já estão acontecendo ou elas vão acontecer? Como é que está nessas seletivas? Ainda vai acontecer. Ainda está sendo preparado ali o TRN, mas já está começando. Acredito que já começou no mundo, mas aqui no Brasil ainda não começou. No próprio site da Red Bull, eles vão colocar as datas no qual vão ser realizados ali os eventos na cidade. Maravilha. Elielton Araújo Oliveira, recordista de Paper Winter. Arremessar aviõezinhos de papel. Mera brincadeira e agora esse esporte se difundindo pelo Brasil e pelo mundo. Elielton, sucesso, boa sorte. E a gente vai ficar aqui monitorando vocês aí, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Obrigado. Valeu. Futsal, surf, marcha atlética e vôlei de praia são os destaques esportivos da semana. Para iniciar as comemorações dos seus 50 anos de vida completados ontem, Kelly Slater venceu no último final de semana a etapa de abertura do Mundial de Surf em Pipeline, no Havaí. Na decisão, ele superou o havaiano Seth Moniz. Slater é considerado o maior surfista de todos os tempos com 11 títulos mundiais. Neste final de semana, os melhores atletas do planeta disputam a segunda etapa da temporada em Sunset Beach, também no Havaí. O Brasil foi o campeão absoluto do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética disputado em Lima, no Peru. As provas foram realizadas num circuito de um quilômetro montado em uma avenida na capital peruana. Caio Bonfim foi o destaque da seleção brasileira. Ele conquistou a medalha de prata na prova dos 20 quilômetros com o tempo de 1 hora, 23 segundos e 7 décimos. A competição serviu de preparação para os atletas que têm índices para o Campeonato Mundial de Marcha por Equipes, que será disputado nos dias 4 e 5 de março em Oman, no Oriente Médio. A seleção argentina é a nova campeã da Copa América de Futsal. A equipe venceu o Paraguai por 1 a 0 na final que foi disputada em Assunção. Alain Brandi fez o gol do título aos 18 minutos da etapa inicial. Os argentinos não perderam na competição. Nas semifinais, eliminaram o Brasil na cobrança de pênaltis. O top 8 do novo circuito brasileiro de vôlei de praia conheceu seus primeiros campeões no último domingo. Com a arena lotada na praia de Itaúna, em Saquarema, litoral do Rio de Janeiro, as duplas Rebeca Italita e Arthur Mariano e Adrielson conquistaram o título na primeira etapa da temporada. Além da premiação e 800 pontos no ranking, os vencedores vão receber, da CBV, o custeio para disputar uma etapa do circuito mundial. TV Esportes faz agora um breve intervalo. Na volta, vamos saber as novidades do automobilismo gaúcho para 2022. Estamos de volta aqui com TV Esportes. E Grêmio e Corinthians decidem amanhã em São Paulo o título da Supercopa do Brasil Feminina de Futebol. A partida está marcada para as 10h30 da manhã. Vamos conferir outros destaques da agenda. Na próxima quarta-feira, dia 16, a Liga Gaúcha realiza o sorteio para definir as chaves do gauchão de futsal de 2022. Participam 18 times divididos em duas chaves, com jogos de ida e volta. Os oito primeiros se classificam para os mata-matas, enquanto os últimos de cada grupo vão ser rebaixados. A competição deve começar na segunda quinzena de maio. Você confere tudo sobre o sorteio ao vivo aqui na TVE, a partir das 5h da tarde. A segunda etapa da Summer Cup de Veloterra é neste final de semana no município de Travesseiro, no interior gaúcho. Hoje à tarde, acontecem os treinos livres. No domingo, pela manhã, tomada de tempo dividida por categorias. Às 11h30, começam as primeiras baterias. A abertura oficial está programada para 1h15 da tarde. O Caxias Basquete volta a jogar na próxima sexta-feira pela Liga Nacional de Basquete. O time gaúcho recebe em casa o Fortaleza a partir das 8h da noite. Na última rodada, o time treinado por Rodrigo Barbosa perdeu para o Cerrado, por 79 a 61 em Brasília. Palmeiras e Chelsea começam a decidir, daqui a pouco, em Abu Dhabi, o título do Mundial Interclubes. Os brasileiros garantiram presença na final com o 2x0 sobre o Al-Ali, do Egito, enquanto o Chelsea venceu o Al-Ilau, da Arábia Saudita, por 1x0. No TV Esportes, o assunto é automobilismo. A gente vai falar com o Telmo Júnior, piloto e diretor de asfalto da Federação Gaúcha de Automobilismo. Boa tarde, Telmo. Obrigado pela tua gentileza com a gente. Bom, a Federação definiu o calendário da temporada e tem novidade logo na abertura, que vai ser lá no dia 12 de março, em Guaporé. Não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da TV. É um prazer estar falando pela primeira vez com vocês sobre automobilismo nesse importante meio de comunicação. E já de início, quero já agradecer esse espaço de vocês, que é de muita importância para a gente divulgar os atos, os acontecimentos do automobilismo gaúcha. Se você me permite, antes de a gente falar sobre o automobilismo, eu gostaria de dar uma pincelada sobre a Federação, que começou um novo trabalho, a questão de 15 dias. A Federação Gaúcha de Automobilismo tem uma nova diretoria, depois de vários anos, a Federação está de cara nova. A Federação elegeu no último 25 de janeiro, em Porto Alegre, o senhor Alindo Signor, ele que era vice-presidente da Federação praticamente nas últimas gestões, mas está vindo com uma nova proposta de trabalho, uma nova equipe, e eu diria assim a todos vocês que estão acompanhando o programa, uma nova cara para a Federação Gaúcha de Automobilismo. Tudo diferente do que a gente conhecia até então. Quando se fala em Federação, já se o pessoal tem dúvidas, ficam algumas perguntas em aberto, mas uma coisa posso dizer para todos. A equipe nova da Federação está chegando com todo o gasto, com muita vontade de trabalhar e com vontade de muitas mudanças. E em poucos dias, em praticamente 15 dias, muita coisa já está acontecendo e esse vai ser o caminho, esse vai ser a linha do novo presidente Alindo Signor, vai seguir então na Federação Gaúcha de Automobilismo. Vamos então para os assuntos. Muito bem. Bom, o que estava sendo preparado para o calendário deste ano em relação à Federação? Então, o calendário já saiu agora no início do ano, o calendário já foi uma das primeiras ações do presidente Alindo, juntamente com sua equipe, de colocar o quanto antes desse calendário na rua. A gente tinha problema que o calendário saía muito tarde, as equipes, pilotos precisavam se preparar para as competições, e o calendário saía muito tarde. Então, o primeiro ato já do presidente na semana passada ainda, já estamos com os calendários na rua, já estamos com os regulamentos homologados, e tudo começa no dia 12 de março, em Guaporé, com a realização da terceira edição das 12 horas de Guaporé. Uma prova que vai ter sua largada às 10 horas da noite, e com o seu término 22 horas da noite de sábado, com o seu término no domingo, às 10 horas da manhã. Juntamente com as 12 horas, estará acontecendo a Copa Classique. Nós tivemos um pequeno problema aí na conexão da internet. Queremos agradecer muito aí ao Telmo Júnior, piloto, diretor da Federação Gaúcha de Automobilismo. Muito obrigado, Telmo. Campeã olímpica e mundial no salto, a ginasta Rebeca Andrade se prepara para voar ainda mais alto. Rebeca Andrade, uma paulista com jeitinho de carioca, que conquistou o Brasil e o mundo em 2021. Uma temporada que superou até mesmo as expectativas dela. A Deus me deu muito mais do que eu pedi. Então, eu sou muito grata, de verdade mesmo, pelo meu ano. Campeã olímpica e mundial no salto, prata nas barras paralelas no campeonato mundial, e no individual geral nos Jogos de Tóquio. Esta última, inclusive, é a conquista favorita da ginasta. Como ela é importante, sabe? Não que as outras não sejam importantes, todas são, porque eu suei e sangrei o mesmo tanto para todas, sabe? O salto foi o aparelho que deu dois ouros para a brasileira. Sabia que eu tinha a total capacidade para fazer o salto, que eu apresentei em Tóquio, e depois apresentei lá em Itaquiúche, no Mundial. E a gente conseguiu, né? Então, eu me sinto, assim, uma especialista de salto. No campeonato mundial, no salto, o segundo salto, me parece que tu nem, na final ali, tu nem precisou fazer o mais difícil, né? Para o meu corpo seria bem complicado. Então, a gente preferiu respeitar a mesa, fazer um salto que eu já faço tranquilamente, que é um salto seguro, e que me traria uma medalha ou não, não é que não importava, mas, assim, eu precisava me sentir bem, sentir segura no que eu estava fazendo. E foi nisso que a gente pensou e focou. Baile de Favela foi a música que embalou a apresentação dela no solo, lá em Tóquio. Canção que conquistou o público e a própria atleta. Foi uma surpresa mesmo do coreógrafo, assim como foi em 2016, quando ele veio com o Beyoncé. E eu lembro que eu estava saindo do pop americano para ir para um funk. De primeira, assim, eu estranhei, mas depois eu vi como a música era a minha cara. E quando eu ajudei a fazer a coreografia, também eu vi como eu estava conectada com a música. Mesmo assim, ela abriu mão de se apresentar no solo no Campeonato Mundial. Porque eu também queria muito fazer, as pessoas queriam ver, mas, ao mesmo tempo, eu preferia escutar o meu corpo e conversar com todo mundo e dizer que não tinha necessidade, sabe? E para o futuro, ela sabe bem o que quer, tanto dentro quanto fora dos ginásios. Como ginásio, eu quero muito, junto com a minha equipe, competir bem nos mundiais para que a gente consiga a nossa vaga para ir para Paris 2024 com a equipe. 71% da população brasileira tem o primeiro ciclo vacinal completo desde o início da imunização contra a Covid-19. Diferentes estudos avaliam as respostas do sistema imune. Recentemente, uma pesquisa da USP avaliou a relação entre a atividade física com maior persistência de anticorpos. A natação é a atividade da Ana. No clube onde ela trabalha, adultos e crianças buscam os benefícios da prática. Porque fortalece o sistema imunológico, as crianças ficam mais ativas e o bem que faz para o dia a dia, tudo colabora para a saúde e a felicidade também. Traz toda a endorfina que é liberada, tudo isso. Ajuda. A gente tem um aumento de pessoas não ativas fisicamente que estão procurando atividade física. Isso é muito bom. Então, as pessoas que já nadavam estão retornando e pessoas que nunca viram a água estão tentando experimentar, estão tentando fazer atividade física como um verdadeiro plano de saúde. A gente chama a natação hidroginástica, é um plano de saúde. Então, em vez de gastar com o plano de saúde, gastam com a hidroginástica e não diminuem muito as doenças. Da natação para a corrida, Rita orienta mais de 150 alunos que praticam a corrida de rua. Segundo ela, pelo menos metade já teve covid. Essas pessoas que fazem atividade física, principalmente as que correm, elas têm uma imunidade muito maior. Elas pegam o vírus, mas elas não sentem quase nada. Pouquíssimos sintomas, pouquíssimo efeito colateral no pós. Alguns sim, três ou quatro, relataram que está difícil de voltar a treinar, a resistência caiu muito, levam um mês, um ou dois, disseram, levei dois meses para recuperar, então a gente vai fazer um trabalho gradativo desse retorno. Mas, no geral, tudo muito tranquilo para quem faz atividade física e tem a vacina. A relação entre exercícios físicos e imunidade já é conhecida. E em tempos de coronavírus, nunca se falou tanto sobre o assunto. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo investigou a associação entre atividade física e anticorpos anti-Sars-CoV-2 após seis meses, as duas doses de Coronavac. O estudo analisou 748 pacientes com doenças reumáticas autoimunes, 421 ativos e 327 inativos. Em quem se exercitava, houve melhora na resposta de anticorpos e maior durabilidade dessa resposta ao longo do tempo. É uma população chave para se estudar. A partir do momento que a gente mostra que, com seis meses, a vacinação provoca uma... A atividade física, perdão, provoca uma resposta vacinal melhor, a gente tem achado que é importante do ponto de vista clínico para esse paciente e também do ponto de vista da saúde pública. Porque, em tese, esse paciente teria uma menor chance de servir como o anfitrião para novas mutações do vírus. Isto é, o exercício é uma ferramenta importante para a manutenção dos anticorpos, tanto para a vacina anti-Covid quanto para qualquer outra que se faça. No cálculo de vantagens, todas as atividades contam. Costumo brincar que o nosso organismo não distingue o que é atividade física na academia e o que é atividade física espontânea, de lazer, ou de deslocamento, ou de trabalho, ou doméstico. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo é o seguinte, inclua atividade física na sua vida, inclua movimento na sua vida, deixe o carro de lado, se possível, deixe o sedentarismo de lado, diminua o tempo de tela sempre que possível, porque isso promove benefícios sistêmicos. Procure atividades ao ar livre. Essas atividades também com orientação, orientação de que tipo de atividade fazer, quanto tempo fazer, não também só colocar o tênis, ah, hoje eu vou sair e vou começar a correr, não. Orientação para toda e qualquer atividade, de preferência em ambientes abertos. Qualquer esporte vai ter benefício, então tem que fazer. E para fazer, tem que fazer alguma coisa que goste. Então, encontrar um esporte que goste e fazer ele com o maior prazer possível. Os benefícios vão vir automaticamente. E esta edição do TVR Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí